Devido ao seu alto poder de disseminação e destruição das lavouras brasileiras, a ferrugem asiática pode provocar perdas de até 90% da produtividade. Uma preocupação que atinge 9 a cada 10 sojicultores. Chegou a hora de ativar a energia que corre nas veias da soja. A IHARA traz para o mercado o único e inovador OMIUSC. Fugicida biológico para o controle da ferrugem na sojicultura. O OMIUSC é composto a partir de levedura específica da cepa LAS-117. Com alta tecnologia industrial, essa levedura é propagada e separada da sua parede celular, além de purificada, a fim de obter o princípio ativo chamado cerevisâneo. Diferente de outros princípios ativos do mercado, quando o OMIUSC é aplicado nas folhas da soja, seu princípio ativo é reconhecido por receptores específicos que enviam uma mensagem para a planta. Com isso, ele estimula mecanismos físicos e bioquímicos que fortalecem a soja para resistir ao ataque da ferrugem. Como a infecção ocorre quando sua defesa natural está reduzida, a soja sem tratamento é facilmente atacada pelo fungo. Já uma planta tratada por OMIUSC ativa seu metabolismo e maximiza a proteção contra a ferrugem. Por ser um produto preventivo, deve ser aplicado antes do fungo se estabelecer, com um intervalo de no máximo 14 dias entre as aplicações. O OMIUSC tem modo de ação inédito no Brasil, além de ser compatível com outros produtos químicos e biológicos. Ative a energia que corre nas veias da soja. O OMIUSC, o inovador fungicida biológico da IHAR.